O caso foi registrado na delegacia do Bequimão. Esse homem, identificado como Bruno dos Santos Feitosa, é acusado de assaltar uma idosa na tarde de quarta-feira no conjunto IPA em Angelim. No momento do flagrante, Bruno Feitosa ainda chegou a dar nome falso. Todo o procedimento foi feito com o nome falso. Daí a nossa presença hoje na delegacia para essa correção. Nós vamos manter o nome dele falso em todas as peças do flagrante, até para mostrar para a justiça o nome que ele deu aqui. No boletim de ocorrência, a vítima descreve que durante a ação, a bolsa foi levada com dinheiro, celular e toda a documentação. Em nome de Bruno Feitosa, pesam outras duas acusações. Pela prática do mesmo crime, roubo, e ontem voltou a agir da mesma forma, atacou uma senhora de 60 anos de idade, com pressão física.